Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Criatividade Paralela Então hoje a gente vai finalmente falar sobre o Quinto episódio de Shadowhunters E antes de eu me esquecer, galera, vamos conversar aqui um pouquinho Vocês querem que eu faça, tipo, um reaction de alguma outra série, de algum jogo, de algum... Sei lá, de alguma coisa, sem ser Shadowhunters Me fala aí se vocês acham que seria legal eu fazer um reaction de alguma outra coisa Que eu estou aí, entendeu? Porque eu estou gostando muito de fazer isso E sim, galera, eu estou usando lentes de contato Ai, hoje foi o meu terceiro dia dela na escola, porque eu estou no terceiro ano de ensino médio Então uma vez por mês a gente pode fantasiar E dessa vez eu fui de Mavis, tá aqui a minha fantasia E aí eu comprei essa lente linda e maravilhosa E é isso daí, gente Ai meu Deus, eu estou tão feliz, olhem só como que ela é Olha, uuuh Mas sem enrolar mais, vamos logo pro episódio Gente, mas como que ele não percebeu, sei lá, não... Eu não sei, velho, tipo... Como que ela vai tirar a alma da Clary? Gente, diz e tá certo Não... 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 Que tiro... Que tiro... Eu não acredito que o Magnus falou isso Gente, eu senti como se o Alec fosse uma criancinha agora Gente, por que que a Izzy já tá saindo com o Simon? Eles nem conversam, velho Eles tão falando sobre ser gay Caraca Esse vídeo ficou tão esquisito, gente Sei lá Ele vai pegar da Izzy Por que ela tá usando a roupa da Clary? Hell's Kitchen Sério Querida, bota a Rona de Invisibilidade Eu não sei, gente Sabe quando a pessoa começa a parecer demais E você fica meio, tipo, hum... Será que ela é do bem? Será que ela é do mal? Parece mais do mal do que do bem Mas só existe uma pessoa que vai morrer no futuro Eu senti a ler isso com ele Ai, meu Deus Mano, é possível que o Alec já vai começar a ficar pirado com isso? Isso é sério? Caraca, isso tá muito ótimo! Gente, isso foi incrível! Eu não tô acreditando Gente, matou o Imperiel Como assim? Gente, aquela cena foi sensacional Eu não acredito que o Imperiel morreu Tipo assim A Lili tava assim Não surgiu não, velho Pelo menos leve ele até lá Pelo amor de Deus Gente, o Kyle vai ver a Maia O Kyle vai ver a Maia Tô chocada Tô chocada Gente, isso não foi tão fácil Que eu tô frustrada Não bebe Caralho, Jayce Alguém morreu com eles que isso... Não é legal? Que eles não podem fazer isso com a Maria Clara? Que meu coraçãozinho de fã não aguenta? Tava achando que esse episódio ia ser uma coisa horrorosa Aí, ele começou a ficar interessante Sabe? Mas é o seguinte Ao mesmo tempo que eu tô feliz por tudo isso estar acontecendo Eu tô bem, assim, desesperada por tudo isso estar acontecendo Ela matou o Imperiel, cara A Lili simplesmente matou o Imperiel Tipo, como que o Imperiel não sentiu que tinha um demônio chegando? Caraca, ele é um anjo Eu não acredito Será que ele morreu mesmo? Porque foi, tipo, uma explosão Então ele morreu, né? Eu não acredito que ele morreu Mas, ou... Tipo assim, aquela cena que a mão da Lili entrou pra dentro do Ituriel Foi bem falsa Eu fiquei, tipo... Nossa, que merda Mas, tipo assim Depois que ele explodiu E apareceu a Lili Em todo o seu esplendor Cara, eu fiquei, tipo assim Obrigada Simplesmente, muito obrigada Gente, diretor Quem... O pessoal aí da animação Dos efeitos especiais Eu tô chocada Foi sensacional Um beijo pra vocês Aí, o que que acontece? Ela consegue, não é mesmo? A gente tava lá toda animada Nossa, a Clary conseguiu invocar o Iferiel E o Iferiel não matou ela Uh! Aí o Iferiel morre Aí você já fica meio... Hum... Aí eu achei que o Luke ia chegar a tempo Mas não chegou E aí a Lili conseguiu pegar um pedaço da alma dela Aí na hora que ela pegou esse um pedaço Eu achei que a Clary tinha morrido também Porque pegou a alma inteira dela E não só um pedaço Mas acabou que a Clary voltou Só que aí O Jace bebeu a porcaria do treco E funcionou Eu juro pra vocês Que na hora que ele tomou E ele deu uma parada Eu fiquei, tipo assim Hum... Ele vai começar a rir Vai colocar uma faca no pescoço E ela vai falar assim Quem é você, sua besta? Mas... Não Simplesmente estou me sentindo como um novo homem Claro que não ama ninguém Ele literalmente é o filho que o Valentim criou no momento Ele é o Jonathan Ele deve estar mais mal do que o Jonathan Eu tô desesperada Gente, lembra que eu falei com vocês Que eu tava meio Ah, assim e tal E que tava precisando acontecer alguma coisa Que o Jonathan tinha que voltar logo Pra ver se colocava mais emoção nessa série Então Eu acho que nem vai precisar do Jonathan chegar Porque só do Jace estar desse jeito Eu já vou ficar tão doida Que o treco vai fluir E tipo assim Acho que falta pouco, sabe? Pro Jonathan voltar Ah, e aí vai ser Jonathan Jace, Clary Tipo, pai Vai ser ótimo E eu quero muito ver quando o Kyle encontrar com a Maya Quem leu o livro sabe do que eu tô falando Eu tô tipo assim Vamos ver então Né? Vamos ver E gente Eu gostei Gostei demais A minha cena preferida Foi Com certeza A cena que a Lilith aparece lá Depois de ter matado o Daniel Tipo Cara, foi ótimo Foi muito, muito, muito ótima A minha cena menos preferida Sabe aquela cena Que aquele cara Vai conversar com o Ale? Sabe quando você sente que a cena é desnecessária? Então Eu senti que essa cena Daquele cara gay Foi bem desnecessária Eu fiquei assim Meu Deus Só falta o cara partir pra cima dele E beijar ele, entendeu? Então essa foi a cena que eu menos gostei Ah, me conta aí Qual foi a cena preferida de vocês Vocês estão animados? Porque, né? Puf As coisas estão começando a fluir Sei lá Me conta aí a cena que você menos gostou também Não se esqueça de curtir a página parceira aqui do canal Que a Shadowhunters merece em respeito Ai, gente Eu nem sei o que falar Eu tô muito animada com essa cena da Lilith, cara Também fala aí, gente Se vocês querem que eu reaja A alguma outra série A uma música A um jogo Alguma coisa assim Eu tô vendo Perdidos no Espaço Agora Então se vocês quiserem Eu posso fazer resenha dela depois E é isso aí, gente Ai, eu tô muito feliz Então é isso aí Um beijo Tchau Até o próximo Tchau 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 Tchau